O boato que corre as ruas de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, deixou a população com medo. História de lobisomem. Agora, se é mentira ou verdade, ninguém paga pra ver. Cercada por morros, Jacarezinho tem 40 mil habitantes. População que sabe a principal qualidade do lugar. Cegado. É, mas essa tranquilidade está ameaçada por um invasor inesperado. O bicho é um monstro. Ah, sei lá como é esse bicho aí. Tem que correr dele, eu acho, né? O bicho é conhecido há séculos. Tem medo do lobisomem? Tem não? Eu não. Nem lua cheia assim, prefere? Ah, não é nada. Isso é mentira, é lenda. O cara inventa aí. Deve ser alguém, né? Um cachorro, um... sei lá, um... cara disfarçado, assim. Apesar da desconfiança, tem gente bem atenta. Tudo e todos são suspeitos. O receio aumenta quando a noite vai caindo. Nesse supermercado, os funcionários decidiram só sair em grupo. O assunto se espalhou tão rápido que até na internet ele domina os bate-papos. Foram milhares de acessos. Entre os recados, alguns curiosos. Nesse aí, um rapaz diz que viu lobisomem. E ele tinha rabo curto, dentes imensos e estava de boné com chifre. Mas, afinal, como surgiu essa história de que existe um lobisomem vagando pela cidade de Jacarezinho? Foi aqui nessa rua. Durante uma madrugada, a vizinhança ouviu um barulho. Algumas pessoas vieram até a frente das casas. E, juram, o bicho estava bem aí nesse matagal. Eu vi um lobisomem. Tem certeza? Absoluta. Pensei que era pessoa. Daí eu olhei de novo e vi. Um pulou, o outro pulou a janela, o outro segurou o outro para entrar. Aquela correria. Verdade ou apenas uma lenda? Na dúvida, a gente resolveu produzir a reportagem fora do período de lua cheia. Já os moradores de Jacarezinho têm um desafio. Como encontrar o lobisomem, que, segundo a lenda, durante o dia é uma pessoa normal? Esse aí tem uma tática. Se o lobisomem aparecer na sua casa, se você pedir para ele, falar assim, vai amanhã buscar sal, aí no outro dia a pessoa vai e vai de sal para você. Aí o outro fala, aquele que é o lobisomem. Se depender dos dotes como detetive, o lobisomem vai ser descoberto logo, logo. Tem um monte de cara cavernoso aí. E aí a gente procura olhar no cotovelo do cara, porque diz que ele tem isso aqui, calejado, né? Então, de vez em quando, eu olho assim no cotovelo de um amigo meu, que eu tenho suspeito dele. Fui amigo esse aí, né? Já querendo entregar o amigo daquela lobisomem. Tá certo. Um rali de rariz.